Tá certo, Rodrigo, ele foi mal educado. Mas se você não acredita que ele veio aqui pregar um comprimido, você acha que foi o quê? Tiago, o jeito que ele veio me oferecer um sanduíche, muito estranho. Ah, Rodrigo, pelo amor de Deus, me economiza, vai. O cara é namorado da Joana, qual é? Mesmo que ele tivesse com a cabeça explodindo, ele poderia ter entrado no nosso quarto, né? Poxa, no nosso banheiro, isso é um abuso de intimidade. Tudo bem, Rodrigo, foi um vacilo, mas você também exagera, vai. Eu sei que o Humberto atrapalha a rotina da casa, você não curte, eu entendo, cara. Mas pensa se fosse o contrário, se a gente tivesse que morar de favor na casa de alguém. Tá, 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 tá. Bem, a gente vai ajudar a Joana. Na hora que ela abra logo essa locadora, fique rique, dá tudo certo. Mas agora você querer que eu simpatize com esse Humberto, aí não vai dar não, na boa. Tá bom. Ai, tô tão feliz. O seu Cássio deixou eu escolher entre o restaurante antigo e o novo. Eu preferi o velho, né, que é aqui pertinho de casa. E eu trouxe lambinho pra gente jantar, vem. Ai, isso tá tão estranho hoje. Aquele papo com a Thaís mexeu comigo. Ah, grossa. Você me tratou assim mal, sem razão. Acho que você tava certa, viu? Vou fazer o que você falou. Vou levar minhas peças lá naquela tal boutique. Vou ver se eu vendo direto. É a chance de eu me ver livre da Thaís de vez. Às vezes eu acho que eu... Que eu mesmo não me dou valor. Sempre achando que não vão querer me ouvir, que não vão querer, que vão me tratar mal. Acabo que tratam, né? A culpa é minha. Mas não podem te tratar mal, não. Sabe por quê? Porque não podem. E olha, eu aposto que eles vão gostar muito de você. Você vai ver. Tchau, muito obrigada. Volta em sempre. Caramba. Estou exaustada. Eu trabalhei muito. Mas eu estou feliz, sabia? O restaurante está bom. Cassio, tu viu? Até a Glória Pérez estava aí como amiga. Claro que eu via. Aquele casal que você estava conversando está indo embora. Eu cumprimentei quando chegaram. Não conheço, não. Estou achando que eles querem se despedir. Vai lá, né, Cassio? Eu vou dar um pulo lá. Bom, está na minha hora. Estou indo nessa. Tchau, gato. Tchau. Graças a você, a gente vai desmascarar aquele canalha do Olavo. Meu amor, não tem erro. Principalmente para não acontecer de novo. Ele vai pagar pelo que ele fez. Eu não sou vingativo, não. Mas me botar na cadeia, sem culpa nenhuma, é pior. Ele quase me fez perder você. Não. Isso ele não ia conseguir nunca. Sabe por quê? Que é o nosso destino. Mas que ele tentou, ele tentou. O único escorregão dele foi achar que ele podia se registrar naquele hotel em Pedra Bonita e achar que nunca ninguém ia descobrir. Que vacilão, né? Mentiu. Sabe, na frente do antenor. Diz que tinha acabado de chegar naquele dia. Eu quero ver que explicação. Ele nunca vai encontrar uma explicação para a presença dele no hotel três dias antes. Nunca, nunca. Ele cometeu um erro fatal. Ele está perdido. Completamente.